E aí galerinha, beleza? Começando mais um vídeo meu parceiro, estamos aqui já na loja mano Pois é, cheguei agora de manhã ó, beleza? Chovendo pra caramba, tá fazendo frio meu parceiro Vamos ligar aqui as luzes, beleza? Gente ó, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? O canal tá top mano, já vai bater aí ó, 66 mil inscritos mano, top demais, vocês são fera meu parceiro Vocês são fera mesmo, e ó, se liga só aqui ó, o tanque da XTZ meu parceiro, já tá quase pronto Metadezinha pronta aqui ó, tá ligado? A gente fez aqui um lado, ó que top mano, esse azul branco ó Ó que top meu parceiro ó, caraca parceiro, então eu vou fazer aqui o outro lado e vou mostrar a vocês mano O sacrifício que é, pra fazer esse tanque, é pra posicionar ele nas pernas e tal mano, é complicado, beleza? Aqui tá o, é, o capacete né, aquele já que eu mostrei a vocês ó, show de bola Beleza, o cara vai vir buscar ainda, deixa ele aqui E a brozinha tá aqui ó, já tá toda desmontada A brozinha a gente já desmontou toda mano Ó, falta lavar né, falta lavar o tanque Né, as peças tá aqui ó Para lama, tal, beleza? E eu não vou dizer ainda como é que vai ser feito essa moto Guarda aí um pouquinho, já já eu mostro, tá ligado? Vai ser um negócio bem diferente mano Vai ter umas misturas de umas cores aí, beleza? Vai ficar bem da hora, vai ser um negócio chamativo Né, que onde ela passar a galera vai ver ela Beleza, porque não tem como, entendeu? Então, vai ser top, vai ser uma brozinha diferenciada pra você Beleza? Então, é isso Compartilha o vídeo, deixa o like Gente, ativa esse sininho aqui ó Notificações, beleza? Pra você estar recebendo todos os vídeos que eu postar Beleza? Assim que eu postar vídeo, já chega a notificação do teu celular mano Então você vai lá e já entra lá no vídeo pra assistir, beleza? E ó, eu ainda tô vendendo, tá gente? Adesivo personalizado aí pra revenda Então se você quiser revender adesivos aí na sua loja Ou aí na sua cidade, porta em porta A gente tá vendendo os adesivos ainda ó Se liga só Todos esses adesivos assim ó Ó, não só tem esses aqui não mano Tem vários, tem outros aqui Beleza? Tem até aqui ó Ó, o Kik Butovsky quer pra gente Tá montando aqui ó A gente tá depilando ele aqui já A gente vai montar ele Pra mandar pro mano, beleza? Cadê o outro? Tem mais aqui ó Pra mandar pro parceiro ó Olha aí Todo branco ó Preto né? Tem ele preto E tem branco Beleza? Então a gente faz mano Ó o branco aqui ó Beleza? Falta tirar aí do restinho aqui Vai mandar hoje pro parceiro A gente vai mandar já já Beleza? E chega rápido gente ó A galera me pergunta É... Quantos dias né? Pra chegar lá Beleza? É... Cara não tá passando de 10 dias não mano Beleza? Com 8, 7, 8 dias já tá chegando aí pra você Tá ligado? Se caso É atrasar alguma coisa aí e tal É... Tá ligado né? Que os correios é bronca mano Mas Nessa faixa aí chega tá ligado? Com 15 dias já tá chegando Ok? Mas não chega a isso tudo não Então É isso aí Ok? Vamos embora pro vídeo Vamos lavar essa broz aqui Mas antes disso Vamos lá Terminar aquele Da XRE mano Essa... Essa... Essa XRE não XTZ cara Tô meio doido hoje Na moral Tô trocando um azul pro branco E... É a correria ó parceiro Veja da XTZ ó Essa XTZ aqui amigão É do parceiro lá Que tem um canal No... No YouTube também Ele é de pau d'alho Tá ligado? Pô esqueci Eu acho que eu esqueci o nome dele mano Parece que é Thiago É Thiago Motovlog Então é isso aí Então ó É do parceiro lá Cara Vai aí no... No... No vídeo dele Diz que veio pelo Everton Adesivo Bota lá Thiago Motovlog Você vai ver logo ele lá Beleza? Então show de bola Se liga só aí ó Vai ficar top Thiago Você fazer uma estrilha com ela Hein? Olha as peças Meu parceiro Ó Azulzão Azulzão Meu parceiro Azulzão mesmo Olha a pecinha branca Tá nova Ficou nova Beleza? Então é isso aí Vamos embora Olha aí galera Que acabou de chegar pra nós Aqui ó Material da F4000 Olha o rolo Então tá aí Beleza? Tá aqui aguardando Ela vai vir aqui sábado Pra nós Dar o grau Né? Dar um grau nela aqui Aqui ó Aqui tem o que? Aqui tem uns 12 metros Né? Creio que vai sobrar ainda Beleza? Porque ainda tem aqui ó Tá ligado? Mas eu gosto de pedir material passando Porque Vai que der alguma broquinha Né mano? Beleza? E aqui tá o branco ó O branco da Broz Se liga só Vai ser o tanque meu parceiro O tanque da Broz Com o branco aqui ó Vai ficar top hein mano Que é show de bola Vou deixar ali guardadinho Pra gente pegar nela Daqui a pouco Assim que a gente terminar O tanque da XTZ Simbora Galera Vamos lá Beleza? Ó O tanque tá aqui No meu colo Velho ó Beleza Tá aqui no colo O que é que eu vou fazer? Fazendo na manha mano Isso fica complicado ó É encaixar ele aqui velho Na moral Tem que prendê-lo aqui Com as pernas Porque Tem que se virar nos 30 mano Deixa eu pegar aqui o aquecedor Então ó Eu não tirei Cês tão vendo aí ó Eu não tirei o line todo ó Tá ligado? Eu fiz um lado Beleza? E tirei o line só de um lado Do outro eu deixei Como tá fora do Do Da moto O tanque Então Eu não tiro todo Porque pra não pegar sujeira Por baixo Areia E tá ligado? Porque fica sem posição né mano E como a gente vai pegando Vai que a gente toque uma coisa Com poeira e tal E fique E fique marcado por baixo da cola Então eu vou tirando aqui devagarzinho ó Deixa eu só prendê-lo aqui Cara é muito ruim mano Lembrando que ele tá sem gasolina tá? Zero de gasolina mano Então Tá de boa A gente vai aqui ó Só na manha meu parceiro Só na manha Esse trampo aqui não pode Ter pressa Porque não tem como fazer ele nas carreiras Não tem como fazer ele rápido Porque Tá fora né mano O tanque tá fora do lugar Então fica Complicado Né? A não ser que você tenha aquele Suporte pra Por tanque Tá ligado? Eu não tenho aqui ainda Vou mandar fazer um pra mim Em breve aí Deixa eu pegar aqui a A espátula Então a gente vai só na manha aqui ó Só na manha do gato Essa parte aqui Vou fixar ela aqui logo Aqui depois a gente faz o acabamento Tá ligado? Essa parte aqui Deixa eu virar o tanque aqui Caraca mano Tá complicado Deixa eu botar a espátula aqui Vamos fazer essa frente aqui ó Pra não dar merda Vou só com o dedo aqui Devagarzinho tá ligado? Sem muita pressa É muito ruim mano Fazer tanque desse jeito Tá ligado? Eu não gosto Eu confesso pra vocês Que a vez até dispensa Mas é assim mesmo Tá ligado? Eu acho que o mano Não pode trazer a moto Aí Aí ele mandou só As carinagens O tanque Também a moto não tem placa Né mano? É a Eu acho que ela não tem placa É pra trilha Então não pode Tá andando Com a moto Em BR Né mano? Se eles vão parar Já sabe né? Aquela bronquinha A bronca é mais multa Mas a gente tá quase lá ó Já fez quase o tanque já todo O bom é que esse tanque Ele é pequeno Tá ligado? Ele é curtinho Se fosse daquele outro tanque Tipo de uma fan De uma titã Seria pior Cadê o estilete mano? O cara já pediu um estilete Tá aqui no bolso O bom é que ele é Ele é curto Entendeu? Se fosse daqueles outros Mais buchudinho mano Mas é você Vai ser mais complicado ainda Vamos puxando aqui Já puxou o line Quase todo já Vamos resolver Essa bronquinha aqui agora Aqui vai ser dose Cadê a espátula? Não sei se vocês estão vindo direito aí Se não tiver vindo direito Desculpa aí É porque A posição aqui não tá muito Não tá muito favorável não Deixa eu ver se eu consigo virar Mas vou tirar mano Vou tirar o line todinho aqui já Que já Já fiz uma boa parte Pronto Já é Vamos virar ele aqui Prendi ele aqui na perna aqui mano Agora ficou de boa Agora Agora ficou melhor Vai dar pra gente Vai dar pra gente fazer aqui ó Com mais tranquilidade Tá ligado Essa curvinha aqui Na moral gente Ficou bonito esse tanque Ficou não Tá ficando Deixa eu virar ele aqui de novo Pronto Eu limpei também Debaixo do tanque A gente lavou Né Quando a gente posicionasse aqui nas pernas Não se melar todo E também pegar Não pegar sujeira aqui no adesivo Estamos quase terminando Esse tanque é bom que a lateral dele é reta mano Tudo retão Então Simples pra caramba A parte mais difícil É essa parte Ai minha Meu joelho Ai A parte mais difícil É essa Essa parte aqui ó Que pega o parafuso É mais complicada Tá ligado Mas Só ter calma Paciência Analisar aqui Como é que vai fazer Né Pra não dar Pra não dar merda Mano eu gosto Tem mais essa espátula É top Porque Ela tem um imã Tá ligado Aqui ó Nas duas pontas dela Que eu posso deixar aqui ó Mas eu tenho uma mania De botar na boca De botar no colo Eu vejo esqueço Tá ligado Esqueço que tem um imã Acabo botando no colo De novo Botei no colo aqui ó Mas ela é muito boa Só tem que ter cuidado Pra quando for fazer alguma Tipo Algum carro Alguma moto Você botar lá E esquecer E o cara faz assim Bora com a sua espátula Aí já era Já perdi um assim já Já tá finalizando aqui já Essa parte aqui de lado Caramba mano Minha perna já tá começando a tremer Segurando o tanque aqui Eu tô botando força aqui mano Nas pernas pra Prender o tanque aqui Tá ligado Tem que encontrar uma posição Legal pra Pra fazer Ó Essas partes aqui Tem esses encaixezinhos De parafuso Então não tem como A gente fazer ele Completão aqui Tá ligado Então o que a gente vai fazer Vou ter que dar um corte aqui ó Vou dar um corte aqui Aí eu vou encaixar Encaixar ele aqui ó Já era Já era Estourar essa bolha aqui Pronto Aqui a mesma coisa Vou fazer um cortezinho aqui Encaixar ele Fazer essa parte aqui Primeiro da frente porque Pra não dar bronca, tá ligado Essa parte da frente aqui Se o carro souber fazer Ela volta E essa aqui ainda é fácil Porque tá retinha Essas motos de agora Essas fans Essas titã aí É bem mais Curvado pra dentro Deixa eu ver aqui agora Como é que eu vou fazer esse esquema aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Acho que eu vou ter que Aqui ó, vou dar um corte aqui Vou dar um corte aqui Não cortou Ó, deu o corte aqui Aqui vai ficar a emenda Tá ligado Assim que aqui venha a tampa do tanque Então é de boa Vamos aquecer aqui agora Aqueceu A gente abraça aqui ó Aí vem com a espátula Vai espatulando E já era Muito importante gente Essa questão da emenda Você tem que ver Onde você vai fazer A emenda, entendeu Não é chegar e fazer a emenda Em qualquer canto Tá ligado Porque senão vai ficar feio Tem que fazer no lugar Que não Não fica aparente Tá ligado Se eu fizesse a emenda aqui Imagina se eu fizesse a parte aqui Um exemplo né Que fizesse a emenda aqui assim ó Em cima do tanque aqui Na frente Ia ficar feio A tampa não ia Não ia esconder aí Tá ligado Ia ver lá O que ali tem uma emenda Então aqui não ó Aqui dentro vai ficar escondido E não vai dar pro cara ver Né Ninguém vai ver essa emenda aqui Só eu e você agora né Que tá assistindo aí E o dono da moto Mas é de boa Beleza ó E nem aparece mano Ó Nem aparece a emenda Vamos terminar aqui E finalizar Esse acabamento aqui ó Ó Torou aqui a ponta da lâmina Ó Cortar aqui Cadê Aqui já era galera ó Aqui é só cortar aqui agora Já fizemos o tanque O negócio agora é o acabamento Tá ligado Ó O negócio agora é fazer o acabamentozinho aqui E o tanque E o tanque E o tanque já tá quase pronto Olha aí Acabamentozinho aqui O negócio do parafuso né E já era É Ó Já era Fizemos essa curvinha aqui ó Aqui é o seguinte Né Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Aqui eu dou um corte aqui ó No meio Tem esse bagulho aqui Então não tem como fazer ele completo aqui Da forma que eu fiz não tem como Então eu dou um corte Eu venho aqui ó Pronto Ó Puxo aqui E abraço Tá ligado um lado com o outro Tem aquela luvinha aqui Que aqui tem uma curva bem chata Tem uma curvinha chata pra caramba Ó Já era Abracei-la aqui meu parceiro Chorou pro louro Olha aí Tá ligado Eu só abraço ela aqui agora Faço esse acabamento aqui Corto né Tá de boa Olha aí a curvinha que tem aqui ó Ó Tem essa curva aqui ó Que é chata pra caramba Tem isso aí Olha aí Tanque feito Vou finalizar ele aqui Terminar de fazer os acabamentos Finais E já já nós volta Com o resultado final Beleza Finais 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 Finais